Música De volta em mais um bloco, aqui no Ceará Acontece, tratando os assuntos do cotidiano, da política e esse assunto é sério pessoal. Eu faço aqui uma pergunta, lanço essa pergunta para você. Então quer dizer que quem trabalha não pode ter as coisas, não pode ter um carro bom, uma casa boa, não pode comprar um sítio, não pode? Olha aqui o professor, que é empreendedor, é criador de conteúdos para a internet, se vira de todo jeito. Quer dizer que eu não posso ter uma quinta de cajueiro? Quer dizer que eu não posso ter uma casa em Martino, mesmo simples, não posso ter uma casa em Camusim, não posso ter uma casa em Granja? Cada qual se esforça por aquilo, que quer ter, que pode. Aí, se quem trabalha não pode ter essas coisas, e quem não trabalha pode, é? Escuta aqui o que foi que o presidente da Câmara, e como eu dou o nome, né, José Nilson Júnior, olha só o que foi que ele disse, escuta aí. Entendeu? Porque tem gente que não tem espelho em casa. Ou então o espelho está quebrado. Entendeu? Então, quem sabe, a gente sabe, a gente sabe, é, quem fica rico da noite para o dia? Quem fica? Então, antes de jogar a pedra no vidro, olha para não cair no seu, no seu telhado. Entendeu? Porque tem gente que não tem espelho em casa. Ou então o espelho está quebrado. Pois é. É, falou tanto de respeito, e eu parabenizo, teve um momento aí que ele falou de respeito, né, dentro do método pessoal, e sim, sobre a questão da administração, eu critico a gestão, a pessoa não. Mas essa indireta aí não foi para mim, não. O senhor José Nilson disse que não tem patrão, não. Escute aí, o que foi que ele disse? Eu não tenho patrão, eu nunca quis ser empregado para nunca ter patrão. E nem agora que eu vou ter patrão, não. Você pode repetir para a gente saber se isso é verdade mesmo? Depois de ré, já perdi os cabelos, eu vou ter patrão, não. É sério isso? Então eu não tenho patrão. Sabia não? Não tenho patrão. Aí quando ele se tocou que ele é vereador e é empregado do povo, aí ele se tocou. Você pensou que ele se tocou, aí ele foi? Meu patrão atualmente é o povo, é quem paga meu salário. Viu? Ouviu? Quem paga o meu salário de vereador. É, vocês me falaram agora, que merda. Mas é isso. São milhões, né? Milhões declarados. Para quem nunca teve um patrão, o que é isso? O que é que isso significa? Aí vem a pergunta. E aí o que é que vocês dizem? Vocês martinopolenses, grangenses, uroquenses, ali mora hoje. O pessoal dessa região que acompanha, o pessoal de Sobral, acompanha o meu bloco. O que é que vocês tenham a dizer para o vereador? Aí pode. Aí quer dizer que o Júnior Fontenelle foi prefeito quatro anos. É filho de político. Ele não podia construir uma casa para ele lá em Martinópolis. Não é uma casa confortável para receber os amigos, os eleitores. Eu, por exemplo, eu estava dizendo. Sou um simples professor. Eu tenho meu patrimônio. Que muitos aí, talvez, não tenham. Mas eu sou pé no chão, não gosto de estar mostrando os outros, não. Porque é que está o perigo. Como tem gente que mostra, aí está aí. Começa esses comentários aqui. Entendeu? Porque tem gente que não tem espelho em casa. Ou então o espelho está quebrado. Entendeu? Então. Quem sabe? A gente sabe. É. Quem fica rico da noite para o dia? Quem fica? Nunca teve patrão. E tem uma declaração aí de milhões? Espera aí, gente. Quer dizer que a pessoa vai trabalhar vários anos. Como o Júnior Fontenelle foi quatro anos. Pode construir uma casa lá em Martinópolis. Um casarão. O James, por exemplo, não pode. O Betão não pode. Aí vai para baixo da égua, né? Porque trabalhar aí e não construir nada. Se quem ganha cinco mil reais tem patrimônio. Imagina quem ganha dez, quem ganha quinze, quem ganha vinte e cinco. Conta outro, né? Agora eu gostaria que os vereadores explicassem aí. Como foi que ele conquistou esses milhões aí, né? Essa declaração. Explicar bem direitinho. Porque... É. Né? Entendeu? Porque tem gente que não tem espelho em casa. Ou então o espelho está quebrado. É. Quem fica rico da noite para o dia? É. Aí sim eu. É que digo, né? Enfim, não vamos se enganar não. São só um questionamento que é preciso que a população saiba. Tá certo? Volto já já em mais um bloco. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.